Olha, um caba identificado como Sebastião Costa de Souza, suspeito de matar a companheira a facadas em Uruçuí, se entregou à polícia. Estava sendo procurado como o principal suspeito deste crime bárbaro, cruel e covarde contra a mulher. Essa daí é a esposa dele, né? Tá vendo? Uma mulher que ele chamava de meu amor, de meu bem, sei o que, nome de conchinha, aí depois comete um crime perverso desse, a facadas, a facadas, não tem perdão, não tem perdão, perdão zero. O que já tinha logo era que pegar e raspar a cabeça, botar o uniforme da penitenciária, deixar ele logo trancafiado e pronto. Não, não vai ter negócio de sentença nem coisa, não, não tem não, é 100 anos, 100 anos, só vai sair daqui a 100 anos. Não vai viver tanto, só vai sair daqui no caixão, que é do que merecia quem faz. Agora uma coisa que eu acho muito injustiça, eu acho injustiça, essa justiça dos homens aqui, principalmente essa brasileira, pega, dá uma pena para o cara, o cara cumpre aqui um terço da pena e depois vai embora, pronto, pagou. Pagou o que que pagou? Pagou, vida não se paga, vida não tem como pagar um crime contra uma vida humana, não existe, não existe, ah, não, pagou para a justiça e para Deus e para a sociedade. Não, 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 muito errado essa lei nossa brasileira e o que acontece aí com crimes contra a vida humana. Essa é a verdade, é tristeza o negócio desse. O Danilo Eliezer traz a informação na tela do pancadão, na máquina de fazer audiência. Balanço geral! O crime ocorreu na tarde do último sábado no município de Uruçuí, que fica a cerca de 450 quilômetros de Teresina. A vítima foi identificada como Aline Oliveira Lima, de 35 anos de idade. Já o seu esposo, tido como principal suspeito do crime, foi identificado como Sebastião Costa de Souza, mais conhecido como Tião, de 37 anos de idade. A polícia civil informou que o casal estava na residência deles quando, em determinado momento, os vizinhos ouviram uma discussão. Nesse momento, também foi perceptível gritos de socorro por parte da vítima, momento em que os vizinhos decidiram acionar a polícia militar. A polícia foi até o local, mas chegando lá, a vítima já estava morta atrás da porta. Ao lado do corpo dela, foi encontrado uma faca, tido como um instrumento utilizado para o crime. Segundo informações da polícia civil do município, a vítima deve ter sido atingida com uma facada na região do peito. Porém, essas informações serão confirmadas após a liberação do laudo pericial. Ainda de acordo com informações da polícia, ao chegar ao local, a equipe não conseguiu encontrar o homem que é tido como suspeito do crime. Ele permaneceu furastido durante algumas horas, mas se apresentou à delegacia de polícia civil na noite do mesmo dia, acompanhado de um advogado. Durante o depoimento dele, ele permaneceu todo o tempo calado, mas teve a sua prisão em flagrante decretada no momento em que entrou na delegacia. Ainda de acordo com as informações, ele passará por uma audiência de custódia para constatar se ele continuará preso ou se ele será liberado. No entanto, a polícia civil do município de Uruçuí já informou que entrou com um pedido à justiça para que seja decretada uma prisão preventiva do suspeito. Por enquanto, essas são as informações sobre o assunto. A gente segue apurando elas por aqui e qualquer novidade eu trago para vocês. De Danilo Eliezer para a TV Antena 10. Pois é, vai se entregar a polícia aí e agora vai responder por esse crime, né? Covarde, 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 tem nada a ver o que ele fez, não merece perdão, tem que pagar severamente pelo crime que cometeu. Tomara que pegue uma cadeia bem pesada, que é para servir de exemplo para outros covarde que queiram fazer algo contra a mulher. Rapaz, matar a mulher na facada, né? Foi na faca, né? Que coisa horrível, rapaz. Que perversidade grande. Você criar uma filha com tanto carinho, tanto amor, dar tudo para a sua filha, dar o carinho, esperar a hora que ela chega do trabalho, ficar arrumadinha, brincar, respeitar a entrega na mão de um caba para um caba fazer um serviço desse, viu, rapaz? É, pai, eu vou te falar, viu, vontade que dá de pegar aí, menino, te dizer.